Esse é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada DJ Patrick Muniz, o mestre do mandelão Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Esse é o DJ Rocha Governo aqui do pole que só fuma no balão Chama essa beira de filha da puta Pra tu vencer lá não tá com tesão Tá com tesão, tá com tesão, tá com tesão 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 Pra tu vencer lá não 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 tá com tesão TESÃO, TESÃO, POTOC, 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 NÃO CREÇÃO DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Esse é o DJ POTOC Quem é da Índo Polly que só fuma no balão Chama essa BINHA de Wilson filha da puta Para tu vencer ela não tá que tesão Tá que tesão, tá que tesão Pótoque, pótoque POK, POTOC no Bucetão PORTO QUE 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 PORTO TIPA ESAPEINRA DE FUELA DAPUTA, POTO DESTELA NOTAR cuzão Essa é a tropa dos fluxos Essa é a tropa dos fluxos